Olá, olá! Estamos em Vitória, aquela que é a capital do País Basco, esta cidade preciosa e este país que tem um mistério. Um dos maiores mistérios é a sua língua, o Euskera. Porquê? Porque na verdade não se consegue perceber de onde é que vem esta língua, qual é a sua origem. Ao contrário de todas as outras línguas europeias, aparentemente não se consegue justificar porque é que se fala aqui esta língua. E é extraordinário porque uma língua não é somente uma forma de nós comunicarmos uns com os outros. A língua começa por ser um outro universo, uma outra dimensão de olhar o mundo. Saber mais do que uma língua não é só ter mais pessoas com quem falar, é conhecer muito mais mundos. É ter mais mares, é ter mais céus, mais jardins, mais plantas, mais pessoas. E quando nós temos um bebê, vivemos sempre esta preocupação que é pensar, ele vai ter de falar línguas. Porque pensamos no emprego, na probabilidade de sucesso e na verdade esquecemos que é muito mais do que isso. E nós, seres humanos, conseguimos aprender muitas línguas ao mesmo tempo. Quantas línguas é que um bebê pode aprender? Um bebê, na verdade, consegue aprender 4 ou 5 línguas ao mesmo tempo. Este número terá a ver, provavelmente, com o facto de, quando nós vivemos numa tribo, o número de tribos à nossa volta com quem precisamos de trocar experiências ou produtos, serão sempre 3 ou 4. Por isso é que o nosso cérebro está programado para aprender várias línguas. Mas só o podemos aprender se os nossos pais, cada um deles, falar uma das línguas. Não podem os dois falar as duas. E só assim é que pode aprender se o pai falar euskera, a mãe falar espanhol, o avô falar dinamarquês, a avó falar sueco e o tio falar português. Então, o bebê não se equivoca e aprende todas as línguas em simultâneo. O que é extraordinário, porque nós, muitas vezes, perdemos a oportunidade de, em 3 anos, basta que falemos durante os primeiros 3 anos. Que é quando o cérebro humano aprende essa nova língua. Em vez de investirmos mais tarde, 7 ou 8 ou mais anos, num instituto de línguas, podemos fazê-lo a custo zero e com um enriquecimento extraordinário, essas línguas aos nossos bebês. O que é mais extraordinário é que nós, quando pensamos, ah, ele mais tarde pode aprender. É verdade. Nós até podemos ter pessoa ou sofia em alemão. E podemos ler em português, gata. Mas quando traduzimos, terradutora, terraditora. Quer dizer que atraiçoamos sempre, de alguma forma, essa língua original. Olha, não percamos a oportunidade de ensinar os nossos filhos aquelas línguas que cada um de nós, os dois pais, as duas mães, sabem falar, porque, na verdade, a custo zero, eles vão ficar, não só com essas maiores probabilidades de emprego, de sucesso, de comunicação, mas, acima de tudo, têm mais mundos, têm maior possibilidade de viver e de experimentar este território físico e humano que habitamos. Não esqueçam, falai aos vossos filhos na vossa língua materna e aprendamos com os nossos Bascos. Agur!